Vem pra ele é que vocês vão ser as mulheres Adoro Olha o balanceio Ihá Olha o Gunk É mentira Olha o balanceio Pessoal Olha a fogueira de São João Olha o dive Agora se esperem que é 12 segundos Vai dar um dive É mentira Agora eu quero Mulheres do lado, homens do outro Passou a fila Mulheres do lado, homens do outro A linha reta pessoal Homens Cumprimentem as mulheres Voltem para as suas posições Mulheres Comprimento dos homens Comprimento de homens Tiro de vocês Olha o balanceio Fórmula o ciclo pessoal ależ E é isso Obrigado a ventura da SEMBO Muito bem! Muito bem! Caraca, velho! O melhor evento possível! O melhor evento possível! O melhor evento possível! O melhor evento possível! Eu quero ver alguém lucrar com isso! Eu quero ver alguém lucrar com isso! Oh, grudado! Parabéns, mano! O evento foi um sucesso! Ah, você perdeu a maior quadrilha de todas! Já era, mano! É isso! É isso! É isso, grudado! Obrigado por tudo aí, velho! Foi da hora demais! Foi muito bom! Que isso! Deu um ânimo completo no jogo!